Esse vídeo foi feito em parceria com a CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Nos últimos meses, muita discussão foi gerada por causa de um único elemento, nióbio. Existem diversas razões pelas quais essa discussão foi gerada, mas independentemente de tudo isso, o que importa é que podemos aprender importantes informações científicas sobre um dos elementos mais falados e menos entendidos que são extraídos em território brasileiro. Esse vídeo é sobre nióbio. Ou melhor, a verdade é sobre ele. Primeiro, por que só o Brasil está falando de nióbio agora e não o resto do mundo? Essa pergunta é extremamente válida. O nióbio não é raro. São mais de 85 reservas conhecidas em vários locais do mundo, como Estados Unidos, Rússia, Austrália e África. Então, perguntar por que nós estamos falando tanto de nióbio não é bem a pergunta certa. A melhor pergunta seria, se o nióbio não é raro, por que quase 90% da produção atual se concentra no Brasil? A primeira razão é devido à tecnologia pioneira de produção desse metal, que envolve mais de 15 fases no total, ter sido desenvolvida no Brasil. A segunda é que o mercado ainda é relativamente pequeno. A reserva da CBMM sozinha tem capacidade para mais de 200 anos no atual padrão de consumo. Vamos começar do começo e ir descobrindo os usos e utilidades do nióbio ao longo desse vídeo. O nióbio é um metal de transição e, curiosamente, foi descoberto por dois cientistas em dois países diferentes e recebeu nomes diferentes. Na química, hoje em dia consenso o nome nióbio, mas na metalurgia ainda existem alguns lugares que utilizam o nome columbium, que foi o primeiro nome dado para o elemento, em homenagem à América. Nióbio é um metal de transição assim como o ferro, a prata e o ouro. Mas dentre todo o grupo de metais de transição, é justo dizer que o nióbio merece algumas menções honrosas. A primeira propriedade que chama a atenção é o ponto de fusão relativamente alto do nióbio. Alguns metais, como o chumbo, fundem a 327 graus Celsius. Outros metais, como o ferro, começam a fundir por volta dos 1.500 graus Celsius. Já o nióbio puro começa a fundir por volta dos 1.900 graus Celsius, o que faz dele um dos metais com maior resistência a altas temperaturas. Isso faz do nióbio o elemento ideal para algumas aplicações que precisam de resistências a altas temperaturas, tipo a indústria aeroespacial. Essa foto, tirada durante o Apollo 15, mostra a nave em órbita da Lua. Esse bocal escuro na parte traseira é composto por uma liga especial de nióbio e titânio. Dois elementos escolhidos especialmente por suas características de resiliência e resistência a altas temperaturas. E já que estamos falando de resistência, eu acho que eu posso citar mais uma propriedade extremamente importante do nióbio. Ele é extremamente resistente. Não só resistente à corrosão, ele também tem boa flexibilidade. Mas aqui vem um detalhe importante. Você não vai ver prédios construídos inteiros com nióbio, porque nós utilizamos majoritariamente aço. Um dos grandes limitantes do aço é a deformação mecânica. Se você dobra aço, ou expande ou dilata ele, existem pontos de tensão específicos que podem causar rachaduras, rompimentos e danos à integridade da estrutura. E a razão disso é que o aço se organiza quimicamente de maneira cristalina em cristais que parecem cubos. As partes em que os cubos se encontram são as partes críticas. É nela que as rachaduras acontecem. Isso é especialmente perigoso para a construção de edifícios e pontes. Mas os engenheiros estão cientes disso e fiquem tranquilos, porque nós sabemos calcular o peso máximo que uma estrutura suporta para isso não acontecer. Mas há algumas décadas, nós descobrimos que adicionando apenas um pouco de nióbio no aço, e quando eu digo um pouco, é realmente pouco, é cerca de 0,1%, nós aumentamos drasticamente a resistência dele. É como se você pegasse as estruturas cristalinas, mais especificamente nos pontos críticos, e adicionasse uma espécie de cola, que é o nióbio. Isso impede que os pontos críticos do aço se rompam, e como resultado com menos de 0,1% de nióbio, você pode aumentar muito a resistência do material. Isso é especialmente interessante para gasodutos e oleodutos. Ambos geralmente operam nos limites da engenharia de materiais, por transportar fluidos muitas vezes extremamente quentes e com pressão alta. O nióbio já é usado para aumentar a resistência desses canos, e um resultado disso é transportar a mesma quantidade de fluidos usando canos mais leves, o que reduz os custos de transporte, e também mais baratos, porque você precisa usar menos material no total. A China é um exemplo muito forte das aplicações de nióbio em construção civil. Adicionando nióbio no aço, você pode construir os mesmos edifícios, mas suportando ainda mais peso, porque o aço agora se tornou mais resistente. Ou então você pode construir os mesmos edifícios usando menos aço, o que diminui os custos de construção. Atualmente o nióbio é comercializado em várias formas. Na sua forma metálica e com alto grau de pureza, ele pode ser utilizado em aparelhos de ressonância magnética. Mas a forma mais comum é a liga de ferro-nióbio. Ela é especialmente vantajosa para processos siderúrgicos. A adição de nióbio no ferro faz com que a temperatura de fusão diminua, e com isso se gasta menos energia para fundir o composto. Para vocês terem ideia, atualmente 90% do nióbio no mundo é utilizado na produção do aço, que depois é utilizado em coisas como construção civil, indústria aeroespacial, gasodutos, oleodutos e plataformas de petróleo. E o Brasil produz cerca de 88% de todo o nióbio comercializado no mundo. Ou seja, além da liderança tecnológica de mercado ser de empresas com sede no Brasil, o pirocloro, que é o minério do qual o nióbio é extraído, se encontra praticamente na superfície, como na mina em Araxá, que fica em Minas Gerais. Outro ramo que está se beneficiando do uso do nióbio são as indústrias que utilizam supercondutores. Ligas de nióbio titânio são usadas nos ímãs de ressonância magnética, que estão nos hospitais. Experimentos de ponta na física, como o LHC, o grande acelerador de partículas da União Europeia, possuem cerca de 600 toneladas de materiais supercondutores nos seus ímãs. Enquanto um dos principais experimentos com fusão nuclear, o ITER, possui cerca de 825 toneladas de supercondutores que possuem nióbio na liga. Mas não se animem tão rápido. Nióbio é um elemento como os 118 outros da tabela periódica. Ele tem seus usos, ele é muito bom para algumas coisas, mas nem tanto para outras, pois possui metais como vanádio e titânio que de forma combinada podem trazer propriedades similares. Não existe um elemento que faça tudo no universo. Eu sinto que muito da discussão gerada em torno do nióbio é intensificada desnecessariamente. Ou quem sabe, seja apenas desconhecimento. No fim, nióbio é um elemento extremamente útil e eu queria muito que todos nós conhecessemos mais sobre ele. Principalmente por nós termos um papel tão principal na extração. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.